Depois da igualdade, uma bola frente ao Lamelas na jornada transata, o Carregal do Sal recebia no seu reduto a formação do Sporting de Lamego. Por sua vez, os lamesenses vinham de uma vitória frente ao Rezende. À partida para o encontro, as duas formações estavam separadas por dois pontos. Começou a mais perigosa a equipa da casa, com o Richard a rematar, para defesa atenta de Márcio. O Sporting de Lamego respondeu aos 19 minutos com o golo inaugural. Miguel estendeu a passadeira à Rui, que só com o guarda-redes pela frente atirou para o fundo das redes. Os lamesenses galvanizaram-se e minutos depois estiveram perto do segundo. Primeiro com China a rematar contra o adversário e depois Miguel a atirar por cima. O 91 do Sporting de Lamego estava disposto a causar estragos neste encontro e aos 29 rematou ligeiramente ao lado. Aos 33, na sequência de canto, o Picaré tinha tudo para fazer o segundo, mas atirou desconcertado. O Sporting de Lamego acabou por chegar ao segundo golo aos 37 minutos. Zé Diogo estudou bem a matéria e aproveitou o livro estudado para surpreender o Carregal e colocar a sua formação a vencer com dois golos de vantagem. Ao intervalo, o Sporting de Lamego vencia confortavelmente. Na segunda metade, o Carregal do Sal entrou com outra disposição e Pedro aproveitou para colocar à prova o guardião Márcio. Aos 66 minutos, o guarda-redes do Sporting de Lamego não ficou tão bem na fotografia com esta saída em falso, mas Valente corrigiu o erro do colega de equipa. O Sporting de Lamego voltou a estar perto do golo aos 77 minutos, com Eduardo a aparecer na cara do guardião, mas Zé a levou a melhor com mais uma boa intervenção. A velha máxima diz que quem não marca sofre e o Carregal do Sal aproveitou para reduzir o marcador. A defesa forasteira não afastou e Edi aproveitou para fazer o 2-1. Os carregalenses acreditaram que podiam chegar à igualdade e acabaram por consegui-lo aos 84 minutos. Numa primeira fase, Rujinho o cabeceou ao posto, mas na recarga. Pedro consumou o empate. Antes do final, o Carregal do Sal esteve perto do terceiro. Com Sénia a fazer passar o esférico, a centímetros do posto, na sequência de livre direto. No final do encontro, igualdade a duas bolas, entre o Carregal do Sal e o Sporting de Lamego. Foi um encontro muito bem disputado por duas equipas que sempre procuraram a vitória. A primeira parte do Lamego esteve melhor. Nós demorámos um pouco a entrar no jogo, embora até a primeira situação no golo foi o remato do Richard. Foi nosso logo ao início do jogo. Mas depois do momento de termos um apagão e o Lamego começou a esplanar um bocado, começou a ter mais espaço, começámos a deixar de ter confiança. Chegaram ao 2-0 muito fácil mesmo. Naquela altura é daquelas situações em que estamos sempre à espera que chegue o intervalo para tentarmos minimizar ao máximo as despesas que gostavam a ser negativas. A segunda parte foi completamente diferente. Entrámos decididos desde o início a mudar o rumo do acontecimento. Em questões normais eu até dizia que o empate era um mal menor. Nesta altura acabava por ser um mal menor e acabava se calhar por ser o mais concentrâneo, visto as duas primeiras partes da maneira que decorreram. Mas penso que pela atitude que tivemos mesmo no fim e tudo mereciamos a vitória. Nós entramos muito bem no jogo. Sabíamos que era um jogo extremamente difícil contra uma boa equipa. Vai ser difícil as equipas cá passarem com pontos. Nós levamos um ponto, não é isso que queríamos. E pelo aquilo que se passou no jogo penso que é algo penalizador para nós. Nós entramos com qualidade. Fizemos um 0, fizemos 2-0. Tivemos oportunidades para dilatar. Na segunda parte fomos controlando. Também tivemos algumas dificuldades por mérito também do Carregal de Sal. Mas inclusive um minuto antes temos um jogador isolado na cara do guarda-redes do Carregal. Falhou. Falhou. E eles na jogada imediatamente a seguir fazem o 2-1. E é óbvio que com o 2-1 o jogo em aberto. Qualquer lance confuso que foi o que se passou na bola parada. Uma confusão dentro da área. Uma infelicidade nossa. Já no primeiro golo tinha sido uma infelicidade nossa. O que é facto é que sofremos dois golos. Embatamos um jogo. A partida não seria um resultado muito mau. Mas aquilo que se passou é claramente um resultado mau para nós.